As crianças também costumam participar das festas de carnaval, mas é preciso estar atento a alguns detalhes que podem evitar que a folia termine mais cedo. É este o assunto do bate-papo que você vai ver agora. Bom, e nós convidamos a pediatra Cátia Laureano para conversar sobre este assunto. Para começar, eu queria saber com relação à preparação das crianças, né? Qual a indicação com relação à maquiagem, à fantasia, por exemplo? É, assim, no carnaval o ideal é ter bloco só para a criança mesmo. Fantasia, roupas de algodão, roupas mais leves, porque o clima da gente é quente. E ter cuidado em máscaras para nos sufocar. Tem umas máscaras que tem uns orifícios na boca ou no olho pequeno. Tipo, assim, máscaras que tenha lantejoula, que tenha acessórios pequenos, com medo da criança. O risco da criança engasgar com esses acessórios. E em relação à maquiagem, ter cuidado principalmente em relação à pele. Alguns produtos, eles não são indicados para a criança, então tem que procurar aqueles indicados para a criança e que não provoque alergia. Com relação à alimentação, o que a senhora sugere? De preferência, hidratar bastante. A criança está brincando, está perdendo caloria, então é importante que se dê uma alimentação saudável e hidrate bastante. De preferência, não fazer uso daquelas alimentações no meio da rua, no meio do carnaval, mas alimentos trazidos de casa. Em situações que envolvam praia ou lugares com piscina, o que os pais devem estar atentos? Além do protetor solar, é importante a vigilância. A vigilância acima de tudo, tanto para a criança se perder, como também com risco de afogamento. Então essa época de festa é comum afogamento, é comum acidentes por asfixia, por queda também, a criança está brincando, tem que estar com um calçado confortável. Então assim, acima de tudo, a vigilância, supervisão. Geralmente nesses lugares de festa, o barulho é muito intenso, então a exposição prolongada a esse barulho pode prejudicar a audição dessas crianças? Pode, de uma maneira geral, esses sonhos podem prejudicar de uma maneira mais crônica. Mas assim, no dia a dia da criança, principalmente aquela pequena, menor que 3 anos, ela tem aquela rotina dela. Então a criança pode se tornar mais irritada, a criança vai atrapalhar o tempo de sono dela, pode atrapalhar a alimentação. E assim, não é um ambiente adequado para a criança pequenininha, abaixo de 3 anos. Então quanto menor o tempo de permanência nesse tipo de lugar, melhor. É. Outra coisa interessante que a gente tem de chamar a atenção são aquelas espuminhas, tá? Você sabe que tem algumas cidades que as espumas são proibidas, né? São proibidas pelo gás, que é inflamável, e também por um produto que pode ser tóxico para a pele. Doutora Cátia, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigada, Nufé. Doutora Cátia, muito obrigada pela sua participação aqui no programa.